Olha, a Gramotos realizou confraternização aqui em Presidente Médici. Nós registramos e mostramos pra você agora, na tela da Band. Eu sempre digo, Donizete, que ser empresário no Brasil tem que ser malabarista, artista, enfim, uma série de coisas que, como você disse, que senão não sobrevive. A nossa carga tributária é perversa, injusta, outras responsabilidades que o empresário tem. Como é que você explica para os empreendedores novos que estão surgindo, para a juventude, que você fez e que o empresário precisa fazer para poder vencer como empresário? Olha, se eu fosse falar, teria que marcar uma palestra, uma reunião, porque é muita coisa que tem que ser feita. Mas tem algumas coisas que fazem a diferença. Primeiramente, eu diria para você que é o comportamento. Comportamento é a chave do empreendedor. E segundo, é oportunidade, porque se você não tiver oportunidade, automaticamente não adianta você ter comportamento. Mas eu creio que o comportamento faz a oportunidade. Nós hoje aqui em Presidente Médici, eu não tenho vergonha de dizer que eu sou o maior contribuinte de imposto do município. é ruim. Claro que a gente não quer pagar, mas é uma obrigação que você tem que fazer. Porque quando a gente vê toda essa situação, quando você assiste um jornal e vê que foi dinheiro desviado para isso, para aquilo, você fica frustrado. Mas eu acho que faz parte. E o empreendedor tem que se adaptar às dificuldades. Infelizmente, não dá para ficar chorando. Tem que continuar em busca de resultado. Você certamente tomou algumas injeções de desânimo, porque pessimista não falta, não é? Eu passei por isso também, mas prevalece o otimismo, né? O otimismo tem que estar sempre sobrepondo o pessimismo. E você foi um pessimista, você não deu ouvidos àqueles que não têm coragem ou não acreditam. Realmente. Até a própria situação forçava isso. Eu não fui uma pessoa que teve muita opção. Não tinha muita opção. Tudo era muito regado. Até citei ali no meu discurso que eu vim de pai e mãe analfabeto, morando na cidade. O que que sobe? As condições financeiras são pequenas demais. Não tem muita opção. Graças a Deus, continuei na escola, com mesmo muita dificuldade, vendendo picolé, de meio-dia para tarde, final de semana, feriado. Então, eu já vim de muita dificuldade. Então, hoje, quando aparecem os obstáculos na minha frente, eu encaro com mais naturalidade. Por quê? Psicologicamente, você já está mais preparado. Então, desanimar nunca. E, inclusive, eu falo para os meus colaboradores. Ah, porque... Não. Então, eu não vou desanimar. Se você quer desanimar, você pode desanimar. Mas eu vou continuar. Pensamento positivo e bola para frente. Você tem alguma outra meta daqui para frente? Mais filiais, exterior? Como é que está? Nós, hoje, esse ano, eu montei uma unidade em Cuiabá. Graças a Deus, está funcionando muito bem. Estou com uma perspectiva muito boa lá. E esse ano já deu um resultado significativo, até maior do que a gente esperava. Para o ano de 2013, eu quero estruturá-la. Para 2014, aí sim, eu já penso em mudar algumas coisas para outros estados. Nós estamos atuando, hoje, apenas três estados. Nós temos ainda mais 24 estados para trabalhar. Para o ano que vem também, eu estou montando uma filial, mas só para transferência de mercadoria. Não vai ter estrutura lá. Vai ter apenas uma pessoa no Acre. Também já tem isso para 2013. Nós vamos montar uma empresa em Rio Branco, no Acre. E é aquilo que eu até disse ali no discurso. Você pisa um degrau, vê que está firme, vê que está sólido, aí você vai em outro degrau. Olha aí, está de parabéns ao empresário Donizete, jovem empreendedor que nós admiramos aqui em Médici. Ele é admirado em todo o estado de Rondônia. Uma pessoa que você acompanhou aí parte do depoimento nessa confraternização. Ele emocionou a todos com a sua história, que todos já sabem, conhecem. Mas muitas pessoas precisam ouvir novamente como que um empresário consegue sobreviver nesse país que tem, como disse o próprio Arruda, tantos impostos, tanta carga tributária, mas que é possível com bom ânimo, é possível com muita empolgação e, acima de tudo, persistência. E é claro, gente, usar a criatividade. E aí você consegue, nesta receita, alcançar o sucesso como está aí o Donizete Graciano, abrido também já no Mato Grosso e já com perspectivas para 2014. Eu gostei do que ele disse, né? Estamos apenas em três estados e temos mais muitos outros estados para conquistar. Ou seja, é a visão empreendedora que consegue enxergar um campo aberto para investir. Parabéns a Gramotos, ao Grupo Gramotos. Parabéns aos funcionários por fazerem parte deste grupo. É um grupo de sucesso e que representa para todos esta história que serve como inspiração para vencer na vida.